Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Um vazamento de petróleo atinge ao menos quatro praias no México. E aqui no Brasil, assaltantes explodem em uma agência bancária, trocam tiros com a polícia e fogem de barco em Angra dos Reis. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Brantesco. Um novo jeito de experimentar o futuro. Não é só o Brasil que sofre com o vazamento de petróleo. No México, manchas interditaram quatro praias no estado de Tabasco. Segundo autoridades, as manchas se estendem por oito quilômetros. O comércio foi fechado em toda a região. Ainda não se sabe o que provocou o vazamento. Não há nada que ligue o vazamento mexicano ao óleo encontrado no Brasil. Assaltantes explodiram em uma agência bancária e fizeram reféns em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um dos ladrões aparece andando no meio da rua, encapuzado e com um fuzil. Houve uma intensa troca de tiros. Os assaltantes atiaram fogo no carro para evitar a aproximação da polícia. A suspeita é que eles tenham fugido de barco. Um policial militar ficou ferido. Uma pessoa morreu. O IBGE divulgou os números consolidados da economia de 2017. A alta do Produto Interno Bruto, que passou de 6 trilhões e 500 bilhões de reais, foi revisada. O aumento foi maior do que havia sido divulgado. Passou de 1 para 1,3%. O PIB, por habitante, também teve alta de 0,5%, chegando a quase 32 mil reais no ano. Vamos ver como é que anda o mercado financeiro? O índice da Bovespa opera em queda de 1,06%. Dólar cotado neste momento a R$ 4,14, com uma alta de 1,34%. A indústria cresceu 0,3% em setembro. A alta foi puxada pelos produtos derivados de petróleo e biocombustível e também por equipamentos de informática. Os estados que tiveram maior crescimento foram Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A maior queda foi no Pará. Também houve queda em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na comparação com setembro do ano passado, o setor industrial teve um crescimento de 1,1%. Quatro torcedores ficaram feridos em brigas depois da partida entre Botafogo e Flamengo no Rio de Janeiro. Num dos ataques, a vítima estava sozinha. O torcedor do Botafogo foi cercado por dezenas de flamenguistas. Jonathan Massara, de 30 anos, foi atacado com chutes e golpes de porrete até cair desacordado. 14 pessoas foram detidas. A vítima está hospitalizada. Na Alemanha, cerca de 35 trabalhadores ficaram soterrados depois que uma mina explodiu. Centenas de pessoas trabalhavam no local na hora da explosão. As vítimas estavam a cerca de 700 metros de profundidade e conseguiram se refugiar numa câmara de segurança. Equipes de resgate usaram a passagem subterrânea para retirar os mineiros. Dois funcionários ficaram feridos. A morte de um estudante em Hong Kong provocou uma nova onda de protestos pró-democracia. Alex Shaw, de 22 anos, estava internado desde segunda-feira. Ele caiu de um prédio durante confrontos com a polícia. A morte do jovem reuniu manifestantes em novos protestos e homenagens em todo o território autônomo. Na Austrália, bombeiros tentam conter mais de 100 incêndios forestais no leste do país. O fogo se espalha pelas áreas rurais de Nova Gales, do Sul e Queensland. Quase 20 focos de incêndio estão fora de controle. Ainda não há informações sobre feridos? Chega ao fim essa edição. Mais informações do r7.com e também nas redes sociais do Jornal da Record.